Com nova exposição aberta ao público na Câmara Municipal da Praia, o artesão Gustavo Duarte diz que Cabo Verde precisa definir melhor o conceito de artesanato nacional. O artesão afirma que há muito talento e produção, mas que a qualidade está aquém do desejado. Para Gustavo Duarte, o caminho para aumentar a qualidade está na capacitação e profissionalização do artesanato. Gustavo Duarte apresenta ao público preense a sua mais recente obra numa exposição organizada pela Câmara Municipal da Praia intitulada Artesanato Amigo do Ambiente. Peças originais de matéria-prima encontrada na natureza e que o mestre artesão nunca dispensa nas suas criações, como este candeeiro feito à base de palha, que outrora servia para produzir vassouras. Eu normalmente, de dois em dois anos ou três em três anos, procuro expor as minhas obras. Desapareço para fazer as pessoas sentirem saudade, depois apareço. Mas ao aparecer, tenho que aparecer com coisas diferentes. Com mais de 40 anos de experiência na área do artesanato, Gustavo Duarte é um mestre formador, com uma voz crítica, quando o assunto é artesanato nacional ou melhor, a sua qualidade. Para Duarte, criar uma peça de arte depende, antes de tudo, da visão do seu autor. Com muito pouco, pode-se inventar peças fantásticas. E é esta a essência de uma obra de arte, diz-se. Nas nossas rebeiras, nos nossos... Quer dizer, no campo há muita matéria-prima. Agora, nós é que temos que ter a capacidade. Um artesão trabalha em qualquer lugar onde estiver. Os nossos antepassados foram pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes, tanto que as matérias-primas que nós temos aqui, essas pessoas utilizavam como coisas utilitárias. O cariço era estrado da cama, era a cobertura das casas e aquela ripa do coqueiro era a vassoura. Hoje, na indústria, com a industrialização, esses materiais perderam a utilização. Mas nós temos que ser inteligentes a ponto de pegar dessas matérias-primas e transformar em peças. Essa é a descoberta que nós temos que fazer. Para Gustavo Duarte, há muito potencial em Cabo Verde, mas a qualidade do artesanato nacional precisa ser repensada. Hoje temos mais quantidade do que qualidade. Quer dizer, hoje tudo tornou-se artesanato. Quer dizer, tem que haver uma definição. O que é que é artesanato, o que é que não é artesanato. Trabalhos manuais. Compra-se a matéria-prima toda pronta e monta-se. Por exemplo, caso do cartão que a pessoa molda fora com decido, faz bolsa, faz carteira. Artesanato, a pessoa parte do nada para um todo. Inventa a matéria-prima. Cria a matéria-prima. De acordo com o artesão, a qualidade é essencial para a valorização da arte nacional. Merecedor de várias distinções dentro e fora do país, Gustavo Duarte é atualmente responsável pelo Centro de Designer e Artesanato Criativo. Eu, quando falo do artesanato, quando formo jovem na área do artesanato, falo com jovem para a ideia geral do artesanato. Que se não vem de uma matéria-prima, o jovem recorre e tem alternativa. Então, por isso, o formador na área do artesanato tem que ser a pessoa com essa capacidade de observar, de procurar aproveitar tudo que o país tem. Quer dizer, na área de vegetaria, na área de luminária, na área de fontenária, na área de várias áreas. A exposição manter-se-á até à primeira semana de janeiro. Legenda Adriana Zanotto